Bom gente, quantos de vocês estavam aqui semana passada? Levanta a mão, levanta a mão. Quem estava aqui semana passada? Então pra você que não estava aqui semana passada, olha pra mim. Nós estamos numa série de mensagens chamada Desiguais. Uma série sobre santidade. Semana passada a gente teve um tempo aqui muito precioso, foi muito importante. O que nós aprendemos aqui semana passada. E hoje nós vamos continuar nessa série, amém? Semana passada nós falamos sobre Moisés. E como Moisés ele foi separado pela obediência. A obediência de Moisés quando ele obedeceu ao Senhor. Ali naquele deserto, no monte chamado Monte Sinai, também Monte Horebe. E ali ele estava vendo uma sarça ardente. Um arbusto que pegava fogo, mas o fogo não consumia. E ele ouve uma voz, e é a voz de Deus chamando Moisés. E Deus fala, Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Porque a terra em que você está pisando é uma terra santa. Então Moisés obedeceu ao Senhor, tirou as suas sandálias e ele entrou no novo de Deus. E a partir dali coisas extraordinárias aconteceram com aquele homem. Um homem simples, um homem comum, um homem com defeitos. E nós aprendemos semana passada que quando nós deixamos para trás roupas velhas, sandálias velhas. Com poeira de lugares que não é mais para você visitar ou participar. Nós então passamos a entrar no novo de Deus. Amém? Você está comigo igreja? Vamos, me ajuda a pregar aqui. Vamos pregar junto? Vamos nessa? E o tema, como eu falei, o tema é... O nome da série é Desiguais. Uma série sobre santidade. E nós temos um texto. O texto que nós estamos... Que é o texto base para a nossa série. É o texto de 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 13 e 16. A gente vai ter aqui na tela. Em português e em inglês. Eu vou estar lendo para vocês o texto aqui. Portanto, estejam com a mente preparada. Você pode dizer... Vamos ler juntos, igreja. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Portanto, estejam com a mente preparada. Prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês. Quando Jesus Cristo for revelado. Próximo. Como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam na ignorância. Próximo. Mas assim como é santo aquele que os chamou. Sejam santos vocês também. Em tudo o que fizeram. Em último texto. Pois está escrito. Sejam santos como eu sou santo. Você pode fechar seus olhos comigo. Pai querido. Pai amado. Estamos na tua presença hoje. Pai nos escondemos atrás da tua palavra. Da revelação da tua palavra. Pai eu oro para que o teu Santo Espírito possa estar falando através da minha vida. Sondando os corações. Sondando os corações. Falando. Ministrando aos corações. E que possamos sair daqui hoje. Diferente. De como nós chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Você crê que essa aqui é a palavra de Deus? Você crê? Repete comigo então. Assim ó. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E agora fala com coragem, ousadia e acreditando o que você está falando. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Aleluia. Então. Esse é o texto base. Sejam santos como eu sou santo. Be holy as I am holy, says the Lord. Sejam santos. E o texto que a gente vai ler hoje. O assunto que nós vamos falar hoje. É um assunto muito importante. Que também fala sobre santidade. E que todos nós. Todos nós. Sem exceção de idade. De sexo. Precisamos aprender. O texto que a gente vai estar aprendendo é de Gênesis 39. Gênesis capítulo 39. Versículo 6 ao 12. É a história de José do Egito. Quantos aqui conhecem a história de José do Egito? José do Egito. Você lembra a história que ele foi ali vendido pelos seus irmãos. Como escravo. E ele foi levado para uma terra distante. Lá para a terra do faraó. No Egito. E lá no Egito. Lá na terra do faraó. Um homem chamado Potifar. Que trabalhava para o faraó. Ele compra José. Ele compra José. E José então passa a ser um escravo. Desse homem. Um escravo de Potifar. Só que José. Ele se destaca. E a Bíblia fala que Deus era com José. Deixa eu te falar algo aqui. Que não importa o que pensem de você. Ou como você se sente. Se Deus está contigo. Você pode todas as coisas. Se o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Diz a palavra de Deus. Então creia nisso. Em nome de Jesus. Então José lhe foi vendido. E a história conta. Que Potifar deixou José encarregado de todas as suas coisas. Tudo o que ele tinha. José tomava conta. Gênesis 39, versículo 6. Assim diz a palavra. Assim deixou ele aos cuidados de José. Tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma. Exceto com sua própria comida. José era atraente. E de boa aparência. Próximo. E depois de certo tempo. A mulher do seu Senhor. Começou a cobiçá-lo. E o convidou. Venha. Deite-se comigo. Mas ele se recusou. E lhe disse. Meu Senhor. Não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Está falando de Potifar. E tudo o que tem. Deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora. Porque é a mulher dele. Como poderia eu então. Cometer algo tão perverso. E pecar contra Deus. Assim. Embora ela insistisse com José. Dia após dia. Ele se recusava a deitar-se com ela. E evitava ficar perto dela. Próximo. Um dia ele entrou na casa. Para fazer suas tarefas. E nenhum dos empregados ali se encontrava. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar? José. Bonito. Atraente. Boa aparência. Entra na casa. Ele está trabalhando. Ela o agarrou pelo manto. E voltou a convidá-lo. Vamos. Deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa. Deixando o manto na mão dela. Ah. Que mulherzinha. Não estou dizendo, gente. Hoje o título da minha mensagem é. A santidade ameaçada. Diga para a pessoa que está do seu lado. Cuidado. Be careful. Sua santidade está ameaçada. Cuidado. Porque a sua santidade está ameaçada. Hoje eu quero falar com você. Sobre o que seria uma das maiores ameaças. Para a nossa santidade. Imoralidade sexual. Eita Deus. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Ou imoralidade na Bíblia. É a palavra porneia. Porneia. Que significa. Tudo relacionado a. Fornicação. Adultério. Homossexualidade. Masturbação. E sexo fora do casamento. Posso ouvir um amém? Posso falar sobre isso na igreja? Posso falar sobre sexo. Imoralidade sexual na igreja? Ué. Se a Bíblia fala. Por que a gente não vai falar? Não é verdade? Amém? Vocês estão prontos? Vamos aprender com Jesus? Há um grande apelo no mundo hoje. Para perverter o que Deus criou. Presta muita atenção em mim aqui. Há um grande apelo no mundo. Para perverter o que Deus criou. Entenda uma coisa. Deus criou o sexo para que ele fosse santo. O sexo se foi criado por Deus. Ele foi criado para ser o que? Santo. Não é verdade? Quando Deus criou o homem e a mulher. Ele criou o homem e a mulher para serem? Santo. Portanto, a criação de Deus. O sexo foi criado para ser santo. Gênesis, capítulo 2. Contando a história da criação. E eu não estou aqui. Não vamos entrar em um debate teológico. Se foi em seis dias ou seis séculos. Isso não importa. Ou seis milênios. Isso não importa. O que importa é a base que a Bíblia está ensinando. Que Deus criou o mundo. E Deus criou coisas com ordem. Amém? Vai falar que Deus criou o homem. E Deus criou a mulher. Do homem. Tirada do homem. E aí, Deus fala. Por essa razão. O homem deixará pai e mãe. E se unirá a sua mulher. Ou seja. O sexo foi criado para ser dentro do casamento. Entre homem e mulher. Amém? O sexo foi criado por Deus para ser. Para procriação. Procriação. Ali também em Gênesis, capítulo 1. A Bíblia fala. Quando Deus criou Adão e Eva. Ele fala. Sejam férteis e multipliquem-se. Multipliquem. Procriação. Gerar família. E eu preciso ser sensível. Aqueles que estão até hoje. Ainda agarrados nessa promessa. E agarrados com o desejo de ser pai e mãe. Para Deus. Nada é impossível. Nada é impossível. Amém? Eu conheço pessoas. Que estão tentando até hoje. Mas nós continuamos orando. Continuamos crendo. Porque o nosso Deus é poderoso. Mas também nós continuamos confiando na soberania do Senhor. Que Ele sabe de todas as coisas o que é mais importante. Ele sabe o que é importante. Amém? Ele sabe o que deve acontecer. E nós podemos confiar nele. Está fazendo sentido isso ou não? Está? Amém. Eu estou achando um pouquinho down. Pode mudar um pouquinho assim. Mais up. A igreja está quase dormindo aqui. Vamos acordar. A igreja de Deus. Estão falando sobre sexo na igreja, gente. E o sexo foi criado para fortalecer a união matrimonial. Cadê os casais? Diga amém. Amém. Sexo foi criado para fortalecer a união do casamento. Apóstolo Paulo. Ó, um cara que nem casou. Você sabia? Que o apóstolo Paulo não casou. Ele escolheu. Escolheu. Não casar. Mas não tem nada de errado com o casamento. Que a gente acabou de ver. Que Deus criou o casamento. Amém? Ele diz assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não estente por não terem domínio próprio. Aí. Onde tem domínio próprio, hein? Cadê os homens aí? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. É mulherada. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, como tudo que Deus criou. A santidade, ela também está ameaçada pelo pecado. A santidade está ameaçada pelo pecado. E o que Deus criou para ser entre homem e mulher. Para procriação. E para fortalecer a união matrimonial do casamento. Foi distorcido pela imoralidade sexual. Jesus, ele morreu para limpar os nossos pecados. Jesus morreu para limpar os seus pecados. E portanto, nos fazer nova criatura. Uma pessoa de cada vez. O que acontece é que uma vez limpos, nós não podemos nos corromper novamente com o pecado. Nós não podemos sujar as nossas vestes brancas com o pecado. Porque Jesus, ele já nos lavou. Você foi feito para ser santo. Eu posso ouvir um amém? Recebe-se o nome de Jesus. Você foi escolhido para ser santo. Você foi chamado para ser santo. Portanto, nós devemos nos posicionar contra a imoralidade sexual. É você se posicionar. Take a stand against sexual immorality. Se posicionar contra aquilo que é uma afronta à santidade de Deus. Ao que Deus nos criou para ser. Então, vamos voltar para a história de José no Egito. A história de José e a mulher de Potifar. Que eu carinhosamente apelidei ela de Potiféia. Olha a mulherzinha, né? Meu Deus. José, ele vai ser a representação do povo de Deus. Amém? Quem é o povo de Deus aqui? Você é o povo de Deus? Então, José vai ser a sua representação. Ele vai representar a gente. E a Potiféia, a mulher de Potifar, vai representar o pecado. Ok? Vamos aprender com a palavra. A gente vai aprender três verdades. E três pontos de ação. Ok? Três verdades e três pontos de ação. A primeira verdade é que o caráter se revela pelo poder. O caráter se revela pelo poder. No versículo 6 de Gênesis 39. Fala que Potifar deixou José responsável por tudo. Então, José, ele tinha o quê? Ele tinha poder. Ele tinha autoridade. Sobre a casa de Potifar. O poder foi dado a José. E o seu poder revelou o seu caráter. José, ele podia fazer o que ele quiser na casa de Potifar. O que ele quisesse. Ele tinha o poder. Mas José era um homem de caráter. José era um homem de caráter. E o caráter é quem conduz os nossos olhos. O caráter é quem conduz os nossos passos. Aonde você vai. O caráter é quem filtra o que nós ouvimos. E como está o seu caráter hoje? O que você tem visto? Quais lugares você tem frequentado? O que você tem ouvido? Eu quero falar algo que eu falei semana passada. Eu falo aqui muito frequentemente. Em nenhum momento. Ouça bem o que eu vou falar. Em nenhum momento. A palavra de Deus vem para nos jogar a culpa. A palavra de Deus vem para nos trazer correção. Porque o Pai ama. Porque o Pai ama. Ele disciplina. Amém? Amém? Se tiver alguém dormindo. Cutuca ele. Ou cutuca ela. Fala. Deus quer falar contigo hoje. Não dorme não. Assim como José. Nós devemos ter o nosso caráter alinhado com o caráter de Deus. Assim como foi com José. José é o nosso exemplo. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Eu tenho na tela para você. O apóstolo Paulo. Ele está escrevendo a igreja de Filipe. E ele fala como que a nossa conduta deve ser. Olha só o que ele fala. Seja a atitude de vocês. A mesma de Cristo Jesus. Próximo. Que embora sendo Deus. Não considerou que o ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se de si mesmo. Vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. Esvaziar-se de si mesmo. Significa se esvaziar do nosso orgulho. Diga comigo. Orgulho. A gente sabe ser orgulhoso. Cara. A gente sabe ser orgulhoso. E achar que a gente não precisa. Achar que... Não. Eu tenho direito. Eu tenho direito de fazer isso. Eu tenho direito de ter... Coisas que na verdade não é para você ter. Então esvaziar-se de si mesmo é isso. Nós não merecemos nada. O orgulho, perdão. O orgulho ele acha que merece alguma coisa. Você está entendendo? O orgulho... Acha... Faz com que a gente acredite que nós merecemos algo. Não. Eu mereço isso. Afinal de contas eu tenho trabalhado. Afinal de contas eu tenho servido a minha casa. Afinal de contas eu tenho feito tudo para minha esposa. Então eu mereço. Está fazendo sentido isso? Afinal de contas eu pago as contas. Eu que saio para trabalhar. E eu trabalho muitas longas horas. Eu mereço. Alguém se relaciona aí? Alguém se identifica com isso ou não? Eu me identifico. Eu me identifico. Eu sou o primeiro aqui. Eu. Quantas vezes Gui, Pastor Pi. Eu penso. Não, mas eu mereço isso, cara. Sabe o que a gente merece? Nós não merecemos nada. Não merecemos nada. Como assim, Pastor? Peraí, está dando um bug aqui na minha cabeça agora. Não, é. Você não merece nada. De acordo com a palavra de Deus. Se tem uma coisa que os pecadores merecem é a morte. É a morte. E o que é morte? É separação eterna de Deus. Separação. Nós merecemos a morte. Porque muitas vezes nós pecamos. E se há um pecado. Se você pecou uma vez. Já era. Acabou. Acabou. O que você merece é a morte. Mas por causa de Jesus. Diga. Por causa de Jesus. Diga. Por causa do sacrifício de Jesus. Ele levou os meus pecados. Ele levou os meus pecados. E toda escrita de dívida. Toda acusação feita contra os pecadores. Foi lavado na cruz do Calvário. Com o sangue de Jesus. Mas nós temos que lembrar disso. Porque facilmente a gente se esquece. Sander. A gente se esquece facilmente. E aí o orgulho vem. Eu mereço. Eita. Deus está falando. Eu tenho certeza. Porque o povo está calado demais. Deus está falando. Ô Jesus. Obrigado Senhor. Fala mesmo. Fala primeiro comigo. Meu Deus. Cadê a Juju? A pastora Juju. Está dando glória a Deus. Em algum lugar aí. Primeira verdade é essa. Que o poder revela o caráter. Segunda verdade. A ameaça se revela com o tempo. A ameaça contra a sua santidade. Não vai se revelar assim. Tipo. Do nada apareceu. Chegou lá o diabão. A potifá. Potifeia. Chegou lá na tua casa. Batendo na tua porta. No teu Instagram. No TikTok. Apaga o TikTok. Em nome de Jesus. Deleta esse negócio. Em nome de Jesus. Batendo na porta. Assim. Não. Amém. Glória a Deus. Marcinha. A ameaça. Né? Não vou imitar não. Vocês estão esperando que eu imite, né? Não vou imitar não. A ameaça. Ela vem toda. Sabe? Lentamente. Ela se revela com o tempo. Porque Satanás. Porque Satanás. Ele é astuto. Ele é sagaz. Ele sabe exatamente a hora certa. Não é quando está tudo lindo e bonito. Não é quando, sabe? Você está vigilante. Não. Quando você menos espera. Aqui que nem foi com essa mulher. Depois de certo tempo. A Bíblia fala. A mulher do seu Senhor. Começou a cobiçá-lo. E o convidou. Venha. Deite-se comigo. É isso que o pecado faz. Com o tempo. O pecado começa a te convidar. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Olha como é gostoso. Olha como dá prazer. Com o tempo. Não é de uma vez. Mas é com o tempo. Levou o tempo até essa mulher convidar José. Pra se deitar com ela. Então. E a princípio. A ameaça. Ela parece inofensiva. Ela parece inofensiva. Tiago. Um dos apóstolos. Ele escreve assim. Capítulo 1. Versículo 14. Cada um. Porém. É tentado. Pelo seu próprio desejo. Sendo por este arrastado. E seduzido. Então. Esse desejo. Tendo sido concebido. Dá à luz o pecado. E o pecado. Uma vez consumado. Gera a morte. Você vê como é um processo. Começa primeiro com o desejo. Com uma vontade. Que desperta. A ameaça. Ela começa como uma oportunidade. Cara. É uma oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. Ela vem como. Muitas vezes. Em forma de indulgência. O que é indulgência? Cara. Eu trabalhei. Eu preciso. Faz sentido isso? É indulgência. A ameaça. Ela vem como um direito. Cara. Eu tenho direito. Afinal de contas. É o meu corpo. Eu faço o que eu quiser. Eu tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Mas se a gente abre a porta para o pecado. Venha uma linha assim. Alinha uma fila. Uma fila de pecado. Diante da tua porta, do teu coração. Para entrar na tua vida. E estragar tudo o que Deus tem planejado. As promessas de Deus. Os propósitos do Senhor para a tua vida. Imagina se José tivesse se deitado com essa mulher. Ele nunca teria subido e sido o segundo em poder de todo aquele império egípcio. Mas porque ele se manteve fiel. Quantas promessas. Quantos sonhos de Deus. Foram deixados. Lá na casa de Potifar. Para a sua vida. Deus. Ele tem algo grande para você. Eu quero falar para quem está assistindo online. Deus tem algo grande para a sua vida. Não se renda a ameaça da santidade. Aquilo que está ameaçando a sua santidade. Diga não. Take a stand. Você é precioso demais. Você é um tesouro. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí. Você é o tesouro do Senhor. Diga, diga, diga. Mas diga de verdade. Você é um tesouro do Senhor. Olha aqui para mim. Olha para mim. Quando o Papai do Céu. Quando o Papai do Céu olha para você. Sabe como é que está os olhos dele para você? É o meu filho. É a minha filha. Eu vou livrar ele desse pecado. Eu vou levantar uma igreja lá em Miami. Para ele visitar. Eu vou levantar um pastor bem maluco. Para orar por ele. Deus olha para você e fala. Não, ela é minha. Ela é meu tesouro. Ela é a minha filha. Minha menina. Sabia que você nunca deixou de ser. Uma criança para Deus. O filhinho. A filhinha. Mas muitas vezes a gente cai no pecado. Muitas vezes a gente. Se rende. A mulher de Botifar. E aí só atrasa e retarda as promessas de Deus para a sua vida. Não abra a porta. Não abra a porta. Terceira verdade. Vocês estão comigo ainda igreja ou não? O caráter se revela pelo poder. Ok? Segunda. A ameaça se revela com o tempo. E terceiro. O comportamento revela a santidade. É o seu comportamento que vai revelar. A Bíblia fala. Gênesis 39, versículo 8. Que ele se recusou. Ele se recusou. Não foi uma. Não foi duas. Foram várias vezes. Ele se recusou. E ele fala. Como poderia eu então. Cometer algo tão perverso. E pecar contra Deus. O caráter. É o caráter. O caráter de José. José ele tinha um acordo com o seu senhor terreno. Com o Potifar. Ele tinha um negócio. Um acordo com ele. Mas mais do que esse acordo terreno. Mais do que essa aliança terreno. Ele tinha uma aliança com Deus. E essa aliança só dependia dele. Para que fosse quebrada. E ele disse. Hoje não. Not today Satan. Hoje não. Porque eu tenho. Como que eu posso pecar contra o meu Deus? Antes da sua aliança ser com a sua esposa. Esposa. Antes da sua aliança ser com o seu marido. Antes de vocês terem uma aliança com a sua família. A sua aliança deve ser feita com Deus. Com Deus. Não é com uma religião. Não é com uma religião. Não. Em nome de Jesus. Entenda isso. Mas é um acordo. É uma aliança. Que você faz. Com Deus. Por causa da sua aliança com Deus. Você tem uma aliança com o seu cônjuge. Por causa da sua aliança com Deus. Você honra o seu matrimônio. Por causa da sua aliança com Deus. Você tem uma aliança consigo mesmo. De não se corromper por um momento de prazer. Porque você tem uma aliança com Deus. A aliança com a religião. É aquela que. Você acaba se tornando um julgador. Julgando todo mundo. Você se acha melhor do que os outros. E muitas vezes quando você cai. Você corre. Mas aliança com o Pai. Quando você cai. Você corre pra Ele. Você corre pra Deus. Porque não tem vergonha. Eu pequei Senhor. Eu errei Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo. E eu volto pra Ti. Amém? O comportamento revela a sua santidade. E agora eu quero finalizar com três pontos de ação. Três pontos de ação. Falamos sobre três verdades. Agora vamos falar sobre três pontos de ação. Você tá comigo ainda? Você pode dar uma glória a Deus. Só pra eu beber uma água rapidinho. Feche seus olhos aí. Por favor. Você que tá assistindo também. E fala aí no teu coração. Jesus. Fala comigo. Revela. Aquilo que o Senhor quer revelar pra mim hoje. Eu me desarmo. Diga. Eu me desarmo. Eu me desarmo de todo o pré-julgamento. Eu me desarmo do pré-conceito. Eu me desarmo da religiosidade. Eu quero ser transformado. A tua imagem e semelhança. Eu quero ser mais parecido contigo. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo que a gente aprende com José. Tá lá no versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José. Dia após dia. Ele se recusava a deitar-se com ela. E evitava ficar perto dela. Evite o caminho que leva ao pecado. Evite. É importante você descobrir qual é o gatilho. Qual é o gatilho? O que você precisa evitar? Qual é o gatilho? Qual é a situação? O cenário que te leva... A comprometer a sua santidade. Evita. Apaga aplicativos se você precisar. Ou faça download de outros aplicativos que te ajudam... A não entrar em determinados lugares. Posso ouvir o amém? Você foi chamado para ser santo. Só você pode se corromper com o pecado. Somente você. Mais ninguém. Evite o caminho que leva ao pecado. Descubra qual é o gatilho. Que te leva a cair na imoralidade. 1 Coríntios 10. 13. Diz assim. Você pode ler comigo? Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Não sobreveio a vocês. Tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará escape para que o possam suportar. Posso ouvir uma glória a Deus aí? O seu pai, o seu Deus, ele te ama tanto, que ele mesmo providencia um escape. Que ele mesmo, ele mesmo, por causa da sua fidelidade. Ele está providenciando outros caminhos. Outros caminhos. Outros caminhos. Evite. Evite. Faça aquilo que só você pode fazer. O Senhor é o nosso Jeová-Girê. Jeová-Girê é o provedor. É o Deus que provê. Amém? E Ele provê um escape. Para que a gente possa continuar se parecendo com Ele. Você precisa evitar o caminho do pecado. 2 Timóteo 2, 16. Eu quero ler só a primeira parte do texto. Fala assim, ó. Evite as conversas inúteis e profanas. Mas existem conversas que são inúteis. Conversas profanas. Conversas que não levam à santidade. Para que se corromper com isso? Evite essas conversas. Evite esses caminhos. Não fique sozinho. Mantenha a distância do pecado. Apague o histórico do seu telefone, do seu computador, do whatever que seja. Apague e fale assim, não, é uma nova vida para mim agora. É um novo caminho para mim. Eu não vou me corromper com isso. Eu vou evitar entrar nesse caminho. Eu vou evitar entrar nessa casa. Eu vou evitar entrar nesse lugar. Eu vou evitar entrar nesse site. Eu vou evitar entrar nesse aplicativo. Porque o que Jesus fez para mim, vale a pena evitar cair no pecado da imoralidade sexual. Aquela mulher, ela convidou ele dia após dia. O pecado te convida dia após dia. A imoralidade sexual. Por que é tão importante a gente aprender isso? Porque deixa eu te falar algo aqui. Para quem não sabe, eu fiz três anos de medicina e eu aprendi um pouquinho de algumas coisas. No seu cérebro existem neurônios. E os neurônios, eles conversam entre si. Chamado, essa conversa é chamada de sinapse. Diga para o seu irmão, sinapse. Toda vez que você experimenta algo novo, nasce uma nova sinapse. Os americanos que provam picanha pela primeira vez, nasce uma sinapse chamada céu na terra. Você está entendendo o que eu estou falando? E quando você prova algo bom, algo prazeroso, que libera hormônios, que libera... Me corrija aqui, essa classe eu faltei. O hormônio do prazer? Serotonina. Libera serotonina ali, sabe, no teu corpo. E aquilo abre o teu olho assim. A imoralidade sexual é a mesma coisa. O pecado sexual é o mais terrível de todos. Porque ele te aprisiona. E o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você é templo. Sozinho você não é igreja. Para com esse assunto aí, com esse negócio que o povo fica assistindo aí na TV, no online, que fala... Ah, eu sou igreja sozinho. Você é nada, você é templo. Igreja você é quando você é junto, amém? Você é templo do Espírito Santo. Você é templo. O seu corpo, ele é precioso. Ele é precioso. Você é preciosa. Você é precioso. E quando a gente comete um pecado sexual, a gente está cometendo um pecado contra o próprio templo de Deus. E é viciante. É viciante. Serotonina, é? É serotonina? E dopamina também, ó. Obrigado. Vai ser liberado ali no teu corpo e você quer sentir aquilo de novo. Você quer sentir aquilo de novo. Estou falando com alguém? Está fazendo sentido para a tua vida ou não? Nós não podemos. Você precisa evitar. Evitar o caminho que leva para o pecado. Então não fique sozinho. Mantenha a distância do pecado. Apague os históricos. Cada não que você dá para o pecado, vale a pena. Você sabia disso? Cada não que você dá para o pecado, é um passo mais próximo das promessas de Deus. Cada não que José dava para a mulher de Potifar, ele estava se aproximando, se aproximando da promessa que Deus tinha para ele. Cada não que você dá para o pecado, você se aproxima da promessa de Deus para a tua vida. Praise the Lord. Amen. Segundo ponto de ação. Qual o primeiro? Evite. Evite o caminho que leva ao pecado. Segundo. Fuja do ambiente hostil. Fuja da imoralidade sexual. O ambiente hostil coloca em risco algo valioso. Que é a tua santidade. Que é a tua santidade. Você é valioso para o Senhor. A imoralidade sexual é um ambiente hostil à santidade de Deus. E tudo o que é hostil à santidade, é hostil ao seu relacionamento com Deus. Cada passo, cada não, cada sim que você dá para o pecado, mais um passo distante você se coloca do Senhor. Eu quero refazer isso. Cada sim que você dá para o pecado, os seus ouvidos estão mais tapados para ouvir o que Deus quer falar para você. Porque Ele te ama. Ele está atrás de você. Ele quer ganhar o teu coração. Ele quer ganhar o teu coração. Ele está dizendo assim, eu tenho coisas que você nunca experimentou na vida. Eu tenho algo que você nunca experimentou. Porque os meus caminhos são mais altos do que os seus. Os meus pensamentos são melhores do que os seus. Pois eu bensei os planos que tenho para você, diz o Senhor dos Exércitos. Planos de lhe fazer prosperar. Planos de lhe dar um futuro. Planos de esperança e não de lhes causar dano. O Senhor, Ele está atrás de você. Mas cada vez que você diz sim para o pecado, para a imoralidade sexual, você está tampando os seus ouvidos. Para a voz do Senhor. 1 Coríntios 6, 18. Paulo vai falar, fujam da imoralidade sexual. Fujam. Tem dias que você tem que fugir. Sai de casa. Liga para um amigo. Liga para um amigo. Eu acompanho pessoas. Eu estou sempre, o tempo todo. Eu, o pastor Pi. Que é o pastor do Legacy. Nós estamos acompanhando jovens. E nós ligamos para eles todos os dias, gente. Segunda-feira é day off do pastor. Mas é difícil. É difícil eu tirar o day off. É difícil o pastor Pi tirar o day off. Porque a gente ama tanto essas pessoas. E a gente está ligando. A gente está indo atrás. A gente está assim. Ó, estou aqui com você. Eu estou orando. Deixa eu orar por você. A gente liga e ora. Pessoas, homens. Que eu sei. Que a gente precisa estar acompanhando eles. E você não está sozinho aqui. Você tem pastores. Você tem líderes. Você tem o seu GC. Para pedir ajuda. Então, fugir do pecado significa se posicionar. Gente, para a gente ser a igreja relevante. Que nós queremos ser. Nós precisamos nos posicionar. Você precisa se posicionar. Para que a gente possa alcançar Miami para Jesus. Para que a gente possa ser um exemplo de família. De igreja. Que é uma igreja de família. Uma igreja que investe em jovens. Nós precisamos ter um posicionamento. Não é de julgamento. Não é de julgamento. Mas é de estender a mão. É de deixa eu orar com você. Deixa eu orar com você. Deixa eu orar por você. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Vamos juntos. Vamos caminhar juntos. Porque afinal de contas. Nós somos desiguais ao mundo. Nós estamos no mundo. Mas nós não somos. Não pertencemos ao mundo. Nós pertencemos aos céus. E nos céus as coisas que acontecem lá são santas. Portanto, eu devo ser santo também. Nós precisamos evoluir como igreja. Por isso que eu estava aqui mais cedo. Gritando, pulando, rompendo junto com vocês. Gente, vamos alcançar esse lugar. De intimidade com Deus. Porque Deus tem algo maior para nós. A gente não pode viver no raso. A gente tem que viver em santidade com Deus. E santidade um com os outros. Em nome de Jesus. Então, fuja. Posicione-se. José, ele se posicionou. Ele fugiu. Custe o que custar. E para José. A história conta que ele estava tão desesperado. Ele saiu na carreira. Que ele deixou até o seu manto para trás. Eu prefiro me envergonhar lá fora do que envergonhar o meu Deus. Do que me corromper com o pecado. Eu prefiro ser taxado de um fracote. De mulherzinha. Seja lá o que for. Porque eu estou dizendo não para o pecado. Não vou me deitar. Não vou me corromper. Não vou acessar. Não. Eu vou fugir disso. Eu vou fugir do pecado. Porque Deus tem algo grande para mim. Porque o preço pelo lavado dos meus pecados foi muito alto. Jesus morreu por mim. E nós podemos viver uma vida santa. Desiguais ao mundo. Hoje. Aqui. Como Miami. Como Lagoinha Miami. Posicione-se contra o pecado. Eu gostaria de chamar. Vou falar essa última parte aqui. Se possível. O Lucas e a Raina. Esposa dele. Raina. A Raina. O Lucas e a Raina. Pode chamar eles para mim. Por gentileza. Terceiro e último ponto de ação. Amém. Igreja. Você está em uma igreja. Você pode dar uma glória a Deus aí. Porque Deus é bom. Porque Deus te chamou para ser santo. Deus te fez para ser santo. E eu quero apresentar para você. Um caminho. Assim como nós lemos ali. Em Filipenses não. Nós lemos aqui no texto mais cedo. De que Deus é fiel para. Para te promover. Para te dar um escape. Eu quero te fornecer aqui na igreja. Ajuda. Ajuda. O texto fala. Texto de 1 João. Eu quero encerrar com esse texto aqui. Se cair, confesse-o e abandone. Esse é o meu último ponto. Ponto de ação. Se você cair, confesse-o e abandone-a. Não corra. Não fuja. Não se envergonhe. Confessa e abandone-a. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Se você cair. Se você falhar. Se você se deitar. Com o pecado. Confesse. E abandone. Confesse. E abandone. Livro de Provérbios. Capítulo 28. Versículo 13. Fala. Quem esconde os seus pecados. Não prospera. E não é prosperar aqui, gente. Prosperar na vida. Prosperar na sua família. No seu casamento. Como indivíduo. Mas quem os confessa e os abandona. Encontra a misericórdia. Encontra misericórdia. Misericórdia. E eu como igreja. Como pastor dessa igreja. Eu não poderia finalizar esse culto. Sem antes te oferecer ajuda. Amém? Eu quero falar. Mais uma vez. Quero lembrar você. Não fuja. Não fuja da igreja. Se você cair. Se você pecar. Nós estamos aqui. Pode tirar aqui. Para mim. Por favor. Eu quero mostrar para vocês. Algumas pessoas chaves. Na nossa igreja. Que estão pagando preço. Tem orado pela igreja. Tem orado pelas famílias. Porque a nossa igreja. É uma igreja de famílias. Amém? A sua igreja. É uma igreja que investe em famílias. Eu quero chamar algumas pessoas aqui. Quero chamar o Lucas e a Raí. Podem vir aqui por favor. Gostaria se possível. Chamar o pastor Pi. E a pastora Carol. Se possível. Está com o bebezinho. Esse casal aqui. Eles são. Peças chaves. Na construção. Do que nós estamos fazendo. Nessa igreja. Nós temos um ministério. Chamado Ministério Gerações. O Ministério Gerações. É um ministério que cuida. Desde. De crianças. Adolescentes. Jovens. Aqueles jovens que querem casar. Querem iniciar uma jornada de casamento. A gente tem material para eles. E temos material também para casar. Você que já é casado. Você que já tem ali o seu casamento já há muitos anos. E esse ministério. Nós temos classes. Nós ensinamos classes. Classes de jovens. Adolescentes. Classes para quem quer casar. E classes já para quem já é casado. E dentre outras também. E eles têm orado por essa igreja. Deus trouxe eles lá da Europa. Logo quando a gente aterrissou aqui também. Em agosto do ano passado. E a gente está aqui como oferecendo para você. Você que precisa. Eu preciso de ajuda, pastor. Você tem aqui essa família que você pode contar. Lucas e Arraio. Quero chamar também o pastor Pia e a pastora Carol. Você que é jovem. Você que é do Legacy. Eles estão aqui para cuidar de você, jovem. Você que tem entre 18 e 30 e algumas coisas. Né, Pia? Eles estão aqui para cuidar de você. Qual é o pecado que bate na porta todo dia? Qual é o pecado que bem de mansinho vai chegando e chegando. E quando vê, te convida para se deitar. Conversa com os pastores. Eles estão aqui para cuidar de você. Você que é casado. Aqui, ó. Pode se aproximar deles. Cadê minha esposa, Juju? Você pode vir aqui. Magnífica, maravilhosa. Minha esposa, Juju. Pode dar um aplauso para minha esposa. Todo mundo nessa igreja pode ter o nosso número. Todo mundo. A gente não esconde de ninguém. Você vai lá no WhatsApp do LMC Miami. Tá lá. Paulo, Juju, Pastor Paulo, Pastora Juju. Você pode chamar a gente também. A gente está aqui para cuidar de você. Cuidar da sua família. Cuidar da sua casa. Como nós pudemos. Nós temos também G6. Que são nossos grupos de crescimento. Espalhados por Miami-Dade County. Espalhados para quê? Durante a semana. Estamos sendo igreja em casa. Igreja em casa. Até julho desse ano. Ouça bem o que eu vou falar. Até julho desse ano. Nós teremos em torno de 20 G6 espalhados aqui. Porque a gente quer postar, mostrar para o povo que a gente é cool e que a gente tem G6 aí espalhado. Não. A gente está cuidando de famílias. A gente está cuidando de famílias. Não é fácil cuidar sozinho. Então por isso que a gente distribui a tarefa. Amém? Amém? E eu quero finalizar também falando com outro grupo muito importante. Que talvez eles não estejam aqui nesse momento. E muitos deles não estão porque estavam sem como ovelhas sem pastor. Mas Deus, quem é o dono da igreja? Jesus é o dono da igreja, não é? E assim como Ele proveu para você, eu, a pastora Juju, pastor Pi, pastor Carol, pastor... Ó o profético, hein? Lucas e a Rai. Deus também está cuidando dos nossos adolescentes. Eu quero pedir que você me ajude a receber os novos líderes do Rocket, Gui e Gabi. Nós não fazemos nada sem antes orar. Nada. Nada. Sabe por quê? Porque você é uma responsabilidade muito grande. A sua família é uma responsabilidade muito grande para nós, pastores. Eu não posso fazer nada na minha cabeça. Tudo é debaixo de oração. Tudo, tudo, tudo é debaixo de oração. A gente pode errar. A gente pode falhar. A gente volta, a gente pede perdão. Mas tudo o que nós fazemos é debaixo de oração. E eles são resposta de Deus para a Lagoinha amanhã. Eu quero pedir que você ore por eles. Diariamente. Desses líderes aqui. Que estão aqui para cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus jovens, cuidar dos seus adolescentes. Em nome de Jesus, se você precisa confessar um pecado. E você quer ter força para confessar esse pecado. No final do culto, você chama um deles aqui. Eles vão estar aqui para servir você. Para cuidar de você. Eu também. Mas a minha esposa. Vamos estar aqui. Ah, pastor, mas hoje não. Não quero me expor. Tá bom. Pega meu número. A gente fala durante a semana. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé. Obrigado, gente. O Senhor nos chamou para sermos santos. Porque Ele é santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Nós vamos cantar uma canção. E após essa canção, eu vou encerrar e vou orar por você. Se essa mensagem falou com você de alguma forma. De alguma forma. Se tem uma convicção no teu coração. Se tem algo que você precisa se arrepender. Confessar. E abandonar. Não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje. Diga hoje para o Senhor. Senhor, eu confesso. Senhor, eu caí. Senhor, eu olhei. Senhor, eu consumi. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Pai, eu quero atender o teu chamado de santidade. A ser santo como tu és santo. Pai, eu preciso de ti. Pai, me ajuda. Em nome de Jesus.